E agora, então, aproveitando, vamos mostrar mais algumas coisas para vocês. Eu vou abrir aqui. Eu vou pegar esse meu início padrão aqui, como sempre. Certo? E vou criar um novo projeto aqui, que vai ser listas de listas. Certo? Olha só. Listas de listas. Certo? Ou seja, listas de listas. Certo? Ou seja, seria uma espécie de duas listas. Certo? E olha só que legal que é o que nós vamos fazer agora. Deixa eu abrir aqui. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? A princípio, nós vamos ter... Podemos ter novamente aqui... Inclusive, a gente pode pegar o próprio... Um botãozinho aqui. Vou botar aqui, então, aqui, gerar lista. Certo? Gerar lista. Ou mostrar a lista, né? Enfim. Então, olha só. O que nós vamos fazer? A gente vai pegar aqui um label aqui. Vejo que eu só tenho aqui dois botões, né? Então, eu não vou nem me preocupar aqui com... Com algumas coisas a mais aqui. É só isso aqui mesmo e deu para a bola. Então, olha só. Nós temos esse text aqui. O que é esse meu label 3 aqui? Ah, esse aqui também não vou pegar aqui. Certo? Nós temos aqui, ó... Esse é o primeiro label. O botão... Certo? Vou botar aqui o botão lista. Bt lista. E esse aqui vai ser o label lista. Label lista. Certo? Beleza. Olha só, pessoal. O que nós vamos fazer? Vamos vir para os blocos aqui. E aqui, o que eu vou fazer? Vamos criar aqui, novamente, uma variável. Certo? E vamos supor que eu tivesse aqui o cliente 1, por exemplo. Certo? Olha só. Cliente 1. Esse cliente 1, eu crio uma lista. Né? Make aqui. Onde eu vou botar aqui dentro, então, os dados aqui do meu cliente. Então, vamos pegar o texto aqui. E vamos botar aqui o nome. Por exemplo. Neri Neitz. Que sou eu. Certo? E aí, vamos duplicar ele. Certo? E botamos aqui o endereço, por exemplo. Rua Felipe Camarão. Certo? E aí, eu posso ir botando aqui mais itens. Botamos aqui, por exemplo... Vamos dar aqui mais alguns aqui. Uns 2, 3 aqui. Aí. Pronto. E vamos duplicar isso aqui. Botamos aqui. Duplicamos esse aqui. Botamos aqui. E mais um aqui. Então, vamos botar aqui, por exemplo. Bairro Centro. Certo? Bairro Centro. Aí, botamos aqui, então, a cidade. Carazinho. Tá? E o CEP 99500000. Certo? Beleza. Eu fiz um aqui. E vou criar um outro cliente aqui. Duplicando ele aqui. Vai ser, por exemplo, a minha irmã. Minha irmã. Lizette Neitzky. Rua Fernando Pessoa. Pessoa, por exemplo. Bairro Centro. Cidade Guarujá do Sul. Certo? E aqui o CEP 89940123. Muito bem. Feito isso. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou criar uma variável. Olha só, pessoal. Nós vamos criar aqui uma outra variável. Em que nós vamos criar uma lista. Certo? Nós temos aqui cliente 1. E temos aqui cliente 2. Certo? E aí, eu vou criar aqui uma outra lista. Certo? Aqui, ó. Create uma lista vazia. Ó. Create name. Vou botar aqui clientes. Em que, dentro desse cara aqui, eu quero jogar esses dois clientes que nós temos aqui em cima. Tá certo? Então, quando eu clicar no meu botão lista aqui. Certo? Nesse botão aqui. O que nós vamos fazer? Eu vou fazer com que a gente vai pegar essa lista aqui. Vamos procurar pelo additens to list. Certo? Que é aquele que a gente já trabalhou em outros momentos. Certo? E aqui, eu vou pegar assim, para qual lista que eu quero. Eu quero, então, pegar aqui. A gente vai usar aqui, então, o get aqui. Certo? Onde nós vamos passar aqui qual deles que eu quero. Que é esse meu clientes. Ou seja, eu vou adicionar para o clientes, que é uma lista vazia. Certo? Daí, aqui, eu vou dizer o que eu quero adicionar. Eu quero adicionar, então, aquele cliente 1 e o cliente 2. Certo? Então, aqui, novamente, nós vamos em variáveis. Eu vou adicionar, então, aqui, o cliente 1. Certo? E vou adicionar mais um aqui, ó. E vou adicionar também aqui o cliente 2. Então, variáveis. Variável. Pego aqui e vou jogar aqui o cliente 2. Certo? Beleza pura. Feito tudo isso, agora, simplesmente, a gente vai jogar para dentro do meu label aqui. Certo? A gente vai dar um set text para ele. Certo? Vamos jogar ele aqui. Vou setar quem, pessoal? Esse meu global clientes. Porque ele já possui todos esses elementos aqui. Tá certo? Então, eu vou dar aqui um variável aqui. Get aqui. Certo? E aqui, eu vou adicionar aqui o global clientes para dentro desse meu label. Certo? Tá certo? Beleza pura? Vamos mudar aqui e gerar a minha lista. Olha o que foi que ele fez, pessoal. Ele trouxe aqui, ó lá. O Nery Neitsky, Rua Felipe Camarão. Prá, pá, pá, pá. E depois, a Lizette Neitsky, Rua Felipe Camarão. Enfim. Ele me trouxe aqui meus dois clientes. Então, dessa forma, essa aqui é mais uma forma, então, que eu mostrei para vocês. Como fazer para vocês, então, criarem duas listas. E a partir dessas duas, você gerar uma terceira lista. Tá certo? É assim que você faz. Ok? Um grande abraço. Até mais. Tchau.